Há mais de 4 mil anos, começou uma tradição na China de jogar arroz em recém-casados como forma de abençoar o matrimônio com prosperidade, fertilidade e sorte ao casal. O arroz é cultivado em mais de 120 países e ele faz parte das refeições diárias de bilhões de pessoas em todo o mundo. Por conta de todo esse simbolismo de fartura por trás desse grão, você sabia que ele pode trabalhar em conjunto com a sua mente subconsciente para que você acesse a energia da abundância? Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e hoje você vai descobrir o enorme poder que existe ao se colocar um punhado de arroz debaixo do seu travesseiro. Para esta técnica, nós pedimos que você faça à noite, minutos antes de dormir. Pegue uma folha de caderno e escreva 3 desejos que podem ter relação com prosperidade financeira ou com qualquer outra área da sua vida como amor e saúde. Escreva 3 desejos de maneira curta e simples. Veja na tela alguns exemplos. 15 mil reais inesperados. Cura completa do joelho. Pedido de casamento feito por fulano. Você escreve os seus próprios desejos. Apenas seja sucinto. Ao concluir a escrita, você vai pegar um punhado de arroz e vai colocar no meio da folha de papel e então você vai embrulhar o papel no arroz. Neste momento, você está envolvendo os seus desejos com a energia do arroz, que é para muitas culturas um ímã de abundância e sorte. Leve o embrulho até o seu quarto e coloque debaixo do seu travesseiro. Você então pode deitar para dormir e nos primeiros minutos, assim que fechar os olhos, lembre destes três desejos escritos no papel, como se eles já tivessem acontecido, como se eles já fizessem parte da sua vida. Essa memória é um comando ao seu subconsciente para que ele acredite na possibilidade de realizar estes desejos. O arroz, por ser um símbolo de coisas boas, colocado debaixo do seu travesseiro, pode ter um forte impacto em seu subconsciente durante o sono para que ele haja em seu favor. Eu sugiro que você deixe o embrulho com o arroz debaixo do seu travesseiro por pelo menos sete dias. Depois disso, você pode remover e jogar fora. Você pode repetir o ritual usando outros desejos nos dias seguintes. Se nestes sete dias você tiver algum sonho relacionado ao seu desejo, saiba que este é o sinal que o seu subconsciente está agindo na alteração das suas crenças para tornar este desejo em realidade. Lembre que atraímos aquilo que somos, aquilo que acreditamos no fundo do nosso ser. Sonhar com um dos desejos embrulhados no arroz é a melhor forma de perceber que a lei da atração estará, em breve, colocando esse pedido em sua realidade física. Se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento teórico e prático da lei da atração e entender o poder que existe por trás da sua mente subconsciente, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Se você gostou da técnica ensinada no vídeo de hoje, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um conteúdo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas, com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.